DIGI SHOW EVENTOS J&M Produções trouxe W para o Brasil e realizou um grande show aqui no Amazônia Hall. Vamos acompanhar! Fijão de Bênz, agora PFijão, PFijão, What you do now? PFijão, 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 Come on! Fijão, PFijão, 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 Come on! Fijão, PFijão, Fijão, Come on! Vamos sonar! Música W mais uma vez de volta ao Brasil e não podia deixar Belém de fora dessa turnê, aqui ao meu lado está o Williams, o que você sentiu quando você reencontrou esse público novamente? A Belém para nós é uma história incrível, desde os anos 90, é uma cidade que nós amamos profundamente de coração, porque o nosso público aqui é maravilhoso e cada vez que nós voltamos aqui é sempre uma grande emoção, para nós é uma honra estar aqui. E eu agradeço até o Jango que sempre nos convida para fazer show, e nesta casa maravilhosa que é o Amazonia Hall. E o responsável por tudo isso foi o Jango Vidal, que o Jango Vidal na verdade ele é um empresário do WU aqui na região norte, não é Jango? Pois é, me deram essa responsabilidade, né, de poder representar esse grupo maravilhoso, e nós já temos uma amizade, se não me engano, cinco, seis vezes, estou trazendo em menos de dois anos, seis vezes, e a gente fica muito feliz com isso até porque aqui nesta casa tem sido muito maravilhoso o show, hoje, e hoje eu vi esse público maravilhoso aí, cantando junto com eles, e lançando essa banda nova, né, lançando essa banda de jovens, que eu também vou agora trabalhar, nós vamos trabalhar agora para poder vender o show deles aqui na região norte, né, banda maravilhosa, meu amigo Gino Martins aí, que é o meu grande companheiro, a gente todo dia está conversando com o Gino para o telefone, e o Gino, nesse caso, Jango, vamos trabalhar os meninos, vamos trabalhar, um é filho do William, e parece, né, figurinha repetida, viu, e ele falou lá em casa, almoçando lá conosco, ele tem um filho, agora adotou cinco, né, são cinco. A família cresceu rápido, hein, William? Muito rápido, muito rápido. Então a gente fica muito feliz com isso, e a gente vai trabalhar, a gente adora, provavelmente, a gente vai voltar ali no Réveillon, se Deus quiser, a gente vai trabalhar muito para isso. Ontem estiveram em Barca Arena, fizeram um grande show lá em Barca Arena. Ah, no Camarna Clube, né, Clube da Ubras, a gente também tem uma amizade muito grande, gosta daquele município, são nossos parceiros. William, apresenta os meninos para a gente. Então, esse eu conheço muito bem, porque é meu filho, desde que ele nasceu eu conheço ele. A diferença é que ele não fala português, né, William? Não, não estou bem quanto eu, claro, mas o Dave, né, é o segundo menino de blazer, muito elegante, nós temos o nosso representante do Brasil, que é o Mr. Jay Rhodes, Moroni, também, que ele é meio americano, meio brasileiro, e Steven, que é americano, mas todo mundo se vira um pouco com italiano, inglês, português, eles estão junto há pouco tempo, vamos dizer, mas já todo mundo fala um pouquinho de tudo. O importante é a gente explicar que, devido aos vários shows que a gente fez em vários países, a gente selecionou esses meninos, conhecendo, mandaram demos para a gente, cantando, nós fomos conhecendo um a um, até chegar à formação da boy band. E a sorte de Belém é ter um empresário com a visão do Jango, que, quando viu os meninos, já, pô, quero ser a primeira pessoa no Brasil a poder trabalhar com eles, e, inclusive, o show de estreia, praticamente, deles foi aqui hoje, em Belém. Sim. E o público aprovou, né, porque Boy Band, quando terminou uma das primeiras músicas, o público começou a pedir mais, mais, mais. É, foi incrível, porque é uma banda nova que nós estamos lançando, uma música dele já está em uma novela aqui no Brasil, mas, pelo Brasil, é um lançamento. E eles vão estar na Copa do Mundo na Itália também agora, né? É, então foi uma surpresa grande, o público já querendo mais, biz, show, tudo, e foi maravilhoso como experiência. Música 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 Gostou do show, João? É, maravilha, eu também fiquei muito feliz quando eu vi, o pessoal começaram a pedir mais, 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 então, é porque realmente o povo está gostando, quando o povo está gostando, a gente pede mesmo, e eu fiquei muito feliz com isso, e ver a aceitação do público, o público interagindo, o público pedindo mais música, mais música, até pensei que o Ia não fosse mais cantar. Quem do boyband fala em português? Eu falo. Fala, fala, o que você achou do público paraense? Deixa um recado aí pra... Eu fiquei muito feliz, porque era uma vontade que, não só eu, como todos nós tínhamos, de vir até a região norte do Brasil, e nós ficamos muito felizes com a receptividade que a galera teve aqui, de estarem pedindo, como falaram, né, mais, mais, a gente, a início era pra cantar só quatro músicas, e a gente acabou cantando sete, então, com certeza, foi uma gratificação muito grande pra gente. Público sensacional, nos abraçou de uma forma muito, muito boa, assim, estamos até agora sem palavras, só temos a agradecer mesmo ao povo de Belém, ao Jango, e é isso. E continuem com a gente, né, acompanhando a banda, e a gente está ansioso pra poder voltar aqui novamente. Tá ótimo, então, muito obrigado, parabéns, fizeram um grande show. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. É sempre bom. Quando se mistura amizade com trabalho, não é mais trabalho, é um prazer enorme. Quem melhor que o Jango, que é o nosso parceiro aqui, com um público sensacional desta região, não tem nada de melhor. Não podemos esquecer de falar do Euclides, o De Volta aos Bons Tempos, que é uma das pessoas muito bacanas e que também sempre acreditou no projeto. E os meninos queriam deixar o Facebook deles para a galera poder acessar. É facebook.com.br E o videoclipe deles também está no YouTube e nós também vamos começar a rodar aí no programa para que todos possam acompanhar. Esse casamento, Marcos, De Volta aos Bons Tempos, a gente tem feito com Euclides, com Mico Preto, com Metralha, com... Os DJs da Dois Volta aos Bons Tempos é muito interessante para a gente, é muito importante para a gente. Porque já tem uma força muito grande e a gente, unido, a gente consegue... Eu sei que hoje fizeram em Belém mais de 10 eventos, até eventos em local que nem ia ter evento, fizeram evento, colocaram ingressos de 10 reais. E a gente fez um grande evento, graças a Deus, com esse público maravilhoso. E a gente vai ficar trabalhando, continuar trabalhando. A J.M. Vida ao Eventos e o De Volta aos Bons Tempos, a gente vai ficar trabalhando nesse nosso ritmo, com todo carinho, com todo prazer. E se Deus quiser, a gente vai vencer muito mais. A J.M. Vida ao Eventos e o De Volta aos Bons Tempos, a gente vai ficar trabalhando. A J.M. Vida ao Eventos e o De Volta aos Bons Tempos, a gente vai ficar trabalhando. A J.M. Vida ao Eventos e o De Volta aos Bons Tempos, a gente vai ficar trabalhando. Vigoro! Agora, vamos lá! Vigoro! Que nome de vocês, vamos lá! Vigoro! 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 Música 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 Bom, queria também deixar um abraço para toda a galera aqui de Belém e a gente espera se vê em breve. Os meus parabéns, fizeram um grande show e deixa um recado aí para o público paraíso. Ah, W, as always, we love you, agora Destiny deixa seu recado para o público de Belém do Pará. I don't care who you are, where you're from, what you did, as long as you love me. Every little thing that you have said and done, feels like it's deep within me. Doesn't really matter if you're on the run, seems like you're meant to be. I don't care who you are, where you're from, what you did. As long as you love me, baby, as long as you love me, baby, as long as you love me, baby. Beijo, Belém. I met this girl on a Saturday night. She blew me out of this world. She had a boyfriend and he wanted to fight. I said, hey, just here tonight. I can't get you on my mind. No, no, I can't. No, no, I can't. No, no, I can't. I can't get you on my mind. No, no, I can't. No, no, I can't. No, no, I can't. Tchau. Vamos pular, um pulo. Tchau. 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 Dizy Show Eventos.